Eita Zé Coceira Tu nem sabe homem, o Rio tinha muita gente Tava bom demais lá no Rio, sabe Rapaz tinha gente quase um morro afogado Vai seu Miguelinho Ô Zé Coceira A cocota tá lá Tá seu Miguelinho, ela tá lá em casa Queira, rapaz porque eu vou atrás lá De uma pompa de bacuri Será que ela tem? Ah seu Miguelinho Pompa de bacuri, tem um monte lá A cocota fez agora, tá somente Tá bom demais homem, pois é Pô vai lá que a cocota tá lá Vai lá Vai lá em casa homem, buscar a pompa de bacuri Lembra aquela vez que seu Miguelinho aprontou Comigo? Na hora que ele me vim Eu vou me vingar e tu vai me ajudar Vai me ajudar Vai dar certo rapaz Tu vai vir Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu vim aqui atrás daqui de uma pompa de bacuri Aqui pra Paquita Pompa de bacuri? Ei, ei Eu tenho Pois tem, pô me arruma aí pra me levar Que eu raziô, mulher Não é muito não, eu posso me arrumar um pouquinho Mas menos um pouquinho pra ela Pois tá bom, mas guarde aí Tá bom, pois tá Não é muito não, mas deu pra arrumar, tá bom? Não é muito não, mas deu pra arrumar, tá bom? Mas deu, mas deu pra arrumar Aí tu leva ele pra lá, mano, deixa a comida Oi, seu amiguinho Oi Que as coisas, seu amiguinho? É uma pompa Você, né? Você não quer me ajudar a agarrar um cavalo ali? Um cavalo? Uhum Ele é real É, mas com dois agarros Será? Rapidinho, ligeirinho Só pra ele me ajudar ali Pô, vambora, rapaz Aonde? Rapaz, ninguém rouba aí não, rapaz Rapaz Olha, se roubar Eu vou botar Vamos embora Vai apagar agora Vai dar peço Pensar Eita, Miquel, agora você me paga. Rapaz, e o cavalo, onde era que estava, rapaz? Não, seu Miguel, não estava violenta, não estava manso demais. Rapaz, deixa eu pegar aqui a polpa para eu me levar para aqui, porque ela agora está doidinha de raiva, rapaz. Eita, doido. Deu certinho, eu não disse que seu Miguel ia me pagar. Ele caiu certinho. Caiu certinho, comigo é assim. Ih, lascou. Eu quero só ver quando chegar lá. Se deu mal. Que aqui foi abrir aquele depósito. Eita, rapaz, eu não quero nem imaginar. É, rapaz, é um show de chocolate. Rapaz, estava bom demais, mano. A mulher arrumou, seu. A mulher lá é doida de boa, rapaz. A pessoa estava com medo. Eu não disse, Miguel. A mulher é gente fina, rapaz. Eu não disse que a arrumada de cocota é gente boa. Mandava, seu. Ela ia mandar uma polpa para mim. Pois é, seu. Pois ela mantou. A mulher é gente boa. Boa? Mas o que... O que é isso, meu irmão? O que é isso, Miguelinho? A rapaz, o que foi... Isso não é polpa, Miguelinho. É bosta, Miguelinho. Tera aí, Miguel. Calma, minha, calma. Deixa eu chegar aqui que tu vai me pagar. Tu vai ver. Rapaz, isso é coisa do Zé da Rota. Do Zé da Rota só apronta a coisa comigo, rapaz. E aí Cocó? E aí Cocó? Oi, quem é? Ela não tá, ela deu uma saídinha. Ela deu uma saídinha? Não. E você é gente dela? Sou prima dela. Prima dela. Rapaz, há muitos tempos nunca morreu, existe uma menina nova na minha frente, é assim rapaz. Rapaz. Ô senhora, deixa eu dar uma olhadinha. Se eu me respeite seu velho, seu pé parado. Não, é porque você é muito bonitinha senhora, não deixa nem eu dar uma olhadinha não. Nem uma olhadinha? Não acho que o senhor tem idade para ser meu tataravô não? Ó, mas eu sou aposentado. Ah, agora aí muda de história. Pois, entre aí. Mas é só uma olhadinha. Só uma olhadinha. Só uma olhadinha. Pois é. Eita, matei o velho. O que foi isso? Ele quis dar uma olhadinha, foi só uma olhadinha. E tu matou o seu Miguelinho? Matei o velho. Só com uma olhadinha? Só com uma olhadinha. Espera aí que eu vou revivencer ele. Olha aí com uma adquita. A morena mostrou uma olhadinha para ele. Aí com o pai de Miguelinho na aguentou e morreu. Espera aí que ele vai terminar de morrer agora. E agora.